Boa tarde a todos, muito obrigado pela participação. Esse é um evento científico, com o apoio da MedArts aqui do Brasil, que é uma forma que nós temos também de apoiar a continuidade da Professional Education, de continuar aprendendo coisas, compartilhando informações entre vocês, evidentemente, e que passamos por esse período que é um pouco duro para todos. Como MedArts, nós estamos trabalhando em três principais estratégias nesse momento de coronavírus, que é manter nossos funcionários seguros, praticamente todos em home office, incluindo eu, mas sempre prontos aqui para atendê-los. Nós estamos também buscando a melhor forma de continuar sobrevivendo e trabalhando nesse momento de baixa quantidade de cirurgias e atividades econômicas. seguimos prontos e com o time completo e, por fim, nos preparando para a retomada. Isso vai passar um dia e a gente tem que se preparar para a retomada, mantendo os funcionários em treinamentos e também ajudando, apoiando nesse tipo de evento. É uma série de webinars que estamos apoiando. Hoje é o primeiro aqui em português no Brasil e fico muito contente com isso, com a participação de todos. Para não me estender mais, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Rafael, ao doutor Donato, para que sim comecemos a tratar cientificamente do tema. Muito obrigado a todos. Bem, obrigado pelo convite, obrigado a todos pela Medardes. É extremamente interessante a gente poder aprender alguma coisa, ainda mais se a gente puder manter o nosso isolamento e nos mantermos seguros. Nesse webinar, eu e o Donato, nós vamos falar um pouco sobre a correção do Alux Valgo através da técnica de lapidos. Estão conseguindo ver minha tela compartilhada? E para mim, coube falar sobre o uso das placas dorsomediais na fixação do lapidos e o Donato vai falar um pouco mais sobre o uso das placas plantares. Esses são meus possíveis conflitos de interesse com a apresentação. Os meus objetivos na minha aula seriam discutir a técnica de preparo da artrodese e o posicionamento para fazer uma boa correção da deformidade em valgo do Alux. Eu também quero discutir nessa aula as posições de fixação, assim como a biomecânica, tanto do ponto de vista biomecânico, quanto do ponto de vista da evolução clínica desses pacientes. A técnica de lapidos tem um certo estigma desde o seu início. Ela foi proposta com o intuito de corrigir um Alux Valgo em 1911 por Albrecht e em 1925 o Trusslel fez algumas modificações no sentido de tentar melhorar um pouco os resultados tirando uma cunha de base lateral do primeiro metatarsal e da cunha. E quem tornou a técnica mais popular foi Lapidos em 1934, que ele fez uma modificação associando uma artrodese do primeiro metatarsal no segundo. Lógico que nessa fase, é uma fase um pouco precoce, os resultados da técnica não eram tão bons que levou ao estigma da técnica, fazendo questionamentos em relação à sua função e como ela seria aplicada, se valeria a pena ou não. E isso levou a modificações da técnica até chegarmos a onde estamos. O que nós sabemos sobre Lapidos é que ele tem um grande poder de correção do varismo do primeiro metatarsal, exatamente por ser um procedimento proximal. Ele também tem um grande poder de correção da deformidade em Valgo do Alux. A questão é que inicialmente, no início do século passado, as taxas de complicação eram muito altas, às vezes maiores que 50% e as taxas de não união eram igualmente altas, chegando a 25%. O que mudou é que não tinham disponível naquela época alguns materiais que fizessem uma fixação tão adequada, tampouco alguns conceitos de fixação que nós temos hoje. Também mudou que o conceito da correção da deformidade está um pouco diferente agora, nos últimos 15 anos, do que era antes. Isso propiciou essa mudança nas taxas de não união. A gente pega alguns artigos mostrando taxas de não união baixas, que vão de 0 até 5,3% de não união. Só para a gente conseguir traçar uma equiparação, se compararmos uma técnica de Chevron, de Stout, um procedimento simples, numa deformidade leve em Valgo do Alux, as taxas de complicação são iguais às do Lapidus atualmente. O poder de melhora dos escolas funcionais, melhora funcional do paciente com Lapidus é grande também. Diversos autores mostram uma grande melhora da queixa do paciente com Lapidus. E a consolidação, ela é rápida, desde que bem feito, acontece em sinais de consolidação em um mês e meio, com baixas taxas de não união, mesmo quando a gente propõe uma reabilitação precoce, uma carga precoce. Então as indicações do Lapidus seriam indicações em Alux Valgo moderado ou grave, desde que não haja uma artrose da metatartosfalangiana, Alux Valgo juvenil, Alux Valgo recidivante ou recorrente. Quando nós temos um Alux Valgo associado a uma artrite degenerativa do puneiforme medial com o primeiro metatartosal, ou nos casos de hipermobilidade do primeiro raio. Outro aspecto que mudou bastante foi o conceito do Lapidus. Antigamente o Lapidus era uma cirurgia feita com uma ressecção de base lateral, de modo que no plano axial nós conseguíamos fechar o ângulo intermetatarsal. Isso nos últimos 15 anos fica cada vez mais clara a associação de uma deformidade rotacional em pronação do primeiro metatarsal com a deformidade em Valgo do Alux, por isso que cada vez mais falamos em uma correção em três planos, uma correção rotacional, fazendo uma supinação do primeiro raio, como nós vemos nesse vídeo à direita. E com essa correção, teoricamente, com esse movimento de supinação, teoricamente nós conseguiríamos corrigir a deformidade em Valgo. E é bastante interessante porque essa premissa teórica de corrigir rotacional foi mostrada em diversos estudos, um deles de Ray colaboradores, que ele avaliou pré e pós-operatório, com um ano de pós-operatório, a correção nesses moldes, corrigindo com um movimento rotacional, fazendo uma supinação do primeiro metatarsal para corrigir o Alux-Valgo. Ele mostra que do ponto de vista clínico e estatístico, as correções foram extremamente adequadas, tanto do ângulo intermetatarsal, quanto do ângulo de Alux-Valgo e da posição da cabeça e dos sesamoides, com uma baixa taxa de recidiva, de recorrência, pelo menos nesses 12 meses de avaliação desse estudo. E o que esse conceito novo mudaria em relação à reabilitação? Será que a gente consegue fazer uma reabilitação precoce também, rodando? Bom, desde que bem corrigido, desde que bem estabilizado de uma forma estável e rígida, sim, é possível. Diversos autores mostram que é possível dar carga total, desde que protegida, com algum tipo de órtese, uma sandália, por exemplo, desde que a pele esteja em um bom caminho de cicatrização. E essa carga precoce, ela não aumenta as taxas de não-união e ela não aumenta a chance de perder a correção do titano-prolado operatório imediato. Então, sim, é possível dar carga precoce rodando e fixando bem. Tecnicamente, para fazer a artrodese e posicionar a palaca dorsomedial, nós fazemos uma incisão centrada entre o cuneiforme medial e o primeiro metatarsal. Olhando por uma vista medial, o pé é entre o terço dorsal e o terço médio, que essa incisão é feita. Nós teremos a possibilidade, com essa incisão, de abordar a articulação entre o cuneiforme medial e o primeiro metatarsal. E, se for necessário, também conseguimos abordar a articulação entre o primeiro e o segundo metatarsal. A ideia é que, com essa abordagem, nós consigamos fazer uma ressecção da cartilagem homogênea, circunferencial, evitando tirar segmentos ósseos ou cunhas, porque a retirada de cunha vai levar a um encurtamento e esse encurtamento, eventualmente, pode levar a uma insuficiência do primeiro raio e metatarsalgia de transferência. E é importante que seja também circunferencial, para nós termos liberdade de movimento e rotação e fazermos a nossa correção da forma mais adequada possível, sem nenhuma restrição de impacto. E aí vem uma outra dúvida, é melhor cruentar com a serra ou com o osteótono? A serra é bem mais prática para cruentar. O problema, e esse estudo do Algreen mostra isso, tem uma chance razoável de levarmos a um encurtamento, utilizando a serra nessa cruentação. Então, é possível, sim, usar uma serra para fazer a cruentação, mas a gente tem que tomar cuidado para não ressecar o osso demais e promover o encurtamento além do necessário. E aí, com o osso cruentado livre para fazer a mobilidade, a gente consegue fazer no movimento de supinação e empurrando a cabeça do metatarsal para o lateral, fazer a correção que a gente quer, tanto do ângulo intermetatarsal, quanto do ângulo de Aluxvaldo e também da posição dos sesamodes da cabeça. Se nós vamos levar a cabeça com o sesamode ou vamos levar a cabeça com o sesamode para a posição correta. E um parâmetro radiográfico extremamente importante, que nos ajuda a definir se a correção está adequada ou não, é o parâmetro da projeção radiográfica da parte lateral da cabeça do metatarsal. Então, a gente busca um padrão mais angulado como esse, a gente evita terminar a cirurgia com um padrão arredondado como esse da figura direita. E esse conceito, ele vem de um estudo de Okuda, de 2007. A verdade, a ideia dele, ele fez um estudo, ele comparou pacientes sem Aluxvaldo, pacientes com Aluxvaldo foram tratados cirurgicamente. E a primeira coisa que ele vê é que esse padrão de cabeça mais arredondada, que a gente vê aqui nessa figura da direita, ele é mais comum em pacientes com Aluxvaldo. E esse padrão de uma cabeça mais angulada, ele é mais comum em pacientes sem Aluxvaldo. Ele também mostra que depois da cirurgia, quando fica algum grau desse padrão arredondado, quer seja, sim, ou mesmo intermediário como esse, ele está mais associado a uma correção insuficiente da deformidade em Aluxvaldo e a maiores taxas de recidiva. Quer dizer, os pacientes que tiveram uma correção final e ficaram com esse aspecto, tiveram melhores resultados e uma correção mais adequada. Na verdade, o que ele vê não é que as cabeças são diferentes, mas simplesmente que a projeção radiográfica é diferente. Então, no caso arredondado, a parte plantar da cabeça, ela é projetada sobrepondo lateralmente a parte dorsal, que é isso que nós vemos. E quando não há uma deformidade rotacional em pronação, a parte dorsal da cabeça e a parte plantar estão alinhadas no mesmo plano da projeção radiográfica e tem esse aspecto angulado. Bom, então nós já conseguimos cluentar, nós já conseguimos posicionar e precisamos fixar. Quais seriam as melhores formas de fixarmos essa nossa artrodese, nosso lapidos? Bom, a primeira dúvida que vem é, será que parafuso já não é suficiente? Então, no estudo biomecânico, comparando uma conformação com dois parafusos de tração e uma outra conformação com placa neutralizando e um parafuso comprimindo, ficou claro nesse estudo que a montagem com a placa mais o parafuso é mais rígida e ela suporta mais ciclos de movimento antes de falhar. Qual que é a importância teórica disso? É que se ela se mantiver estável, ela mantém a posição que nós obtivemos por mais tempo e dá tempo do osso consolidar antes que haja uma não união ou uma perda da correção, como a gente vê nesse caso. Exatamente para isso que a gente quer uma estabilidade maior. E essa premissa teórica nós vemos em alguns estudos clínicos mostrando que realmente os resultados em pacientes são melhores quando fixados com placa em alguns estudos. A próxima dúvida que vem, então, seria, será que a gente precisa de um parafuso de tração ou só uma placa já não seria suficiente para estabilizar de forma adequada? Então, nesse outro estudo do GARAS, do ano retrasado, ele é um estudo biomecânico em cinco pares de pés e faz dois grupos, um grupo com uma placa de autocompressão do orso medial e outro grupo com essa mesma placa, mais um parafuso de tração. E ele mostra que a quantidade de compressão inicial é muito maior quando a gente associa um parafuso de tração. E ela é mantida por mais tempo também na conformação de parafuso de tração mais placa do orso medial. Quer dizer, a nossa vantagem biomecânica de manter a nossa montagem estável por mais tempo até que o orso consolide, ela talvez seja mais adequada quando nós unimos um parafuso de tração com uma placa. E aí vem a dúvida se a posição da placa influenciaria na estabilidade da nossa montagem, da nossa artrodese. Então, nesse estudo do Cotton, colaboradores do ano de 2012, ele comparou dois grupos. Um grupo com parafuso de tração, mais uma placa medial do orso medial e outro grupo com parafuso de tração, mais uma placa plantar. E ele mostra que são oito pares de cadáveres, ele mostra que não houve diferença estatística quando a gente testa a quantidade de força necessária para desmontar essa nossa fixação ou a rigidez da nossa montagem. Então, estatisticamente não houve diferença, mas se nós observarmos as médias, elas são diferentes. A placa plantar, ela tolerou mais força para romper, ou ela foi mais rígida. Talvez, se essa amostra fosse um pouco maior, talvez a gente tivesse uma diferença estatística. Mas nós temos outros estudos que mostram diferença, sim. Então, nesse outro estudo, são três grupos, comparando a posição de placa. Então, os três grupos tem parafuso de tração, um dos grupos tem uma placa medial, um tem uma placa dorsal e um tem uma placa plantar. E ele foi bem categórico em mostrar que a placa plantar é uma construção mais rígida do que as outras construções e a placa plantar, ela precisa de mais força para falhar. E mostra uma possível vantagem biomecânica. Então, o que a gente consegue entender desses estudos é que uma estabilidade absoluta com parafuso de tração em uma placa vai trazer benefícios biomecânicos. E aí, a posição da placa dorsal medial vai neutralizar essa nossa construção. E se for uma placa plantar, ela vai ter uma função, talvez, de uma banda de tensão complementando ainda mais a estabilidade absoluta. Agora, uma dúvida que fica é, será que tem grandes diferenças clínicas colocar essa placa dorsal medial, colocar essa placa plantar? Será que a construção da placa dorsal medial, ela já não supere muito as forças fisiológicas durante a marcha, ela já é suficiente, sobra uma boa consolidação? Esses estudos são todos biomecânicos, eles não cogitaram a possibilidade da consolidação durante o estudo. E uma outra dúvida que nós temos nesses estudos é, será que a posição da placa está associada com maior ou menor complicação? Qual posição seria mais adequada? E para isso, a gente precisa de estudos clínicos. Tem poucos estudos clínicos que comparam a placa dorsal com a placa medial. Um deles é esse, o TEC, ele compara em dois grupos, ele divide em dois grupos, um com parafuso de tração e placa medial, dorsal medial, e outro com parafuso de tração mais uma placa plantar, e ele compara pré e pós-operatório até um ano. Ele mostra que não há diferença na evolução dos esforços funcionais, e na escala de dor, os dois grupos evoluem de forma igual. Ele também não mostra diferença no grau de correção radiográfica, os dois grupos tiveram o mesmo grau de correção, o mesmo número de decididos. e também não houve mais complicação quando ele fala de não-união e de infecção entre os dois grupos. As diferenças foram, primeiro, o grupo com a placa dorsal medial foi dado carga precoce, foi dado carga mais precocemente do que o grupo com a placa plantar, e mesmo assim teve o mesmo resultado. Uma outra diferença foi que dois pacientes do grupo com a placa dorsal medial tiveram incômodo no local da placa e teve que fazer uma retirada do material de síntese. Os próprios autores discutem que esses dois pacientes, a posição da placa foi difícil de ser conseguida, então ela ficou um pouco saliente, talvez estejam os motivos. Por fim, uma outra característica do lapidos, que não tem muito consenso, seria a artrodese entre o primeiro e o segundo metatarsal. A gente sabe que a instabilidade entre o primeiro e o segundo raios é um fator de recidiva pós-correção com lapidos, porque se o primeiro metatarsal está pronado e a gente corrige e a artrodese na cunha medial e há uma instabilidade desse primeiro raio como um todo, provavelmente todo o bloco, primeiro metatarsal mais cunha, vai pronar novamente e recidivar. Então, alguns autores propõem que durante o intraoperatório seja testado, preferencialmente de forma visual, a instabilidade entre o primeiro e o segundo raios e se for instável, proceder com a artrodese e fixação entre o primeiro e o segundo metatarsal. Fleming e colaboradores mostram, nesses casos de Alkisval, uma taxa de instabilidade bem grande, e por isso eles acabam propondo que todos os casos sejam realizadas a artrodese para evitar que essa instabilidade evolua com uma recidiva. Além do mais, a instabilização entre o primeiro e o segundo raios também aumenta a instabilidade da construção biomecanicamente. Então, como mensagem dessa aula, é interessante a gente lembrar que a correção é feita tridimensionalmente, ela não é aquela correção apenas no plano axial, onde nós tiramos uma cunha e fechamos o ângulo intermetatarsal. É importante que a gente rode, que a gente supine esse metatarsal e corrija. É importante o uso de uma estabilidade absoluta, preferencialmente com o parafuso de tração e placas, vai trazer mais estabilidade. Muitos estudos mostram que essa maior estabilidade está associada a melhores resultados, que estão relacionados a menos taxa, a uma taxa menor de não união, e a uma taxa menor de recidiva e perda da correção. Particularmente, eu gosto bastante da placa do arço medial, acho ela tecnicamente mais simples de ser feita, de ser abordada, a abordagem, a incisão, ela permite bem uma visualização da articulação do cuneiforme medial com o primeiro, mas também permite a abordagem e a cruentação entre o primeiro e o segundo metatarsal. A minha aula, acho que a abordagem da minha aula era essa, agora a gente vai ter uma abordagem com placa plantar do doutor Donato. Muito bem, Donato. Deixa eu te... Agradecer aí o convite e a oportunidade de estar falando um pouquinho e agradecer a presença de todos aí hoje. Deixa eu só subir minha aula aqui. Está todo mundo ouvindo bem? O meu ódio estava meio problemático? Está ótimo. Está dando para ver? Muito bom. Então, me coube o tema aí a falar sobre a placa plantar. Esses são meus conflitos de interesse. Meu nome é Donato. E antes eu queria começar aqui falando um pouquinho que situação é essa nossa. Eu confesso que hoje eu sou doido do papel higiênico, comecei a estocar papel higiênico aqui antes da hora, mas é uma tristeza, mas vamos que vamos. Então, o objetivo da minha aula aqui é apresentar os conceitos gerais da técnica, falar um pouquinho sobre a anatomia aplicada e fazer um pouquinho de revisão de literatura. Então, o Rafa já falou muito bem sobre o Lápides. Vou passar rapidamente aqui. Albrecht, no começo do século XX, foi o primeiro a idealizar a artrodese, mas foi o Paulo Lápides que a difundiu. E ele levava muito em consideração a instabilidade do primeiro raio. Na época, ele tinha alto índice de falhas, realmente. Ele usava fios de catigute para fixar essa artrodese. E ainda dava carga precoce. Então, realmente, ela foi deixada de lado por um tempo devido ao alto índice de complicações. Com a evolução das técnicas e dos materiais, esses valores foram mitigados. Hoje em dia, a técnica mais utilizada é a de parafusos cruzados. Porém, com o uso de placas, isso foi chegar à conclusão de que é uma estabilidade mais rígida com menor chance de complicações. Então, é possível que essa incidência de placas aumente ao longo dos próximos anos. Ainda assim, é um procedimento mórbido e vem com complicações. 4,5% de falha de implante, quase 10% de pseudoartrose, variando de um trabalho para outro. Índices de retirada de material de síndice elevado, devido ao conflito com o tendão ou implante ali próximo à pele. Com os conhecimentos do grupo AO, principalmente em ossos longos, onde são colocadas as placas no seu lado de tensão, transformando essa força em compressão. Isso foi idealizado por Peter Mann, onde o lado de tensão seria o plantare de compressão dorsal. Portanto, faria mais sentido colocar a placa nessa região plantar. E quem idealizou isso pela primeira vez foi esse grupo de Marx, Partes e Luchon. Eles, inclusive, ganharam um prêmio do Roger Mann Award na época. Foi no final dos anos 90. A princípio, eles idealizaram para pés de charcot, onde eles tinham muitas falhas com parafusos. Então, eles acabaram tendo alguns bons resultados isolados e resolveram fazer um teste biomecânico e confirmaram a hipótese de que a placa plantar realmente aumenta a rigidez do sistema. Eles acabaram concluindo que colocar a placa no lado de tensão aumentaria as chances de consolidação. Kloss, alguns anos após, também fez um estudo mais específico para a artrodese do primeiro metatarso com a punha medial e obtiveram bons resultados com relação à placa plantar, significativamente relevante, principalmente na rigidez inicial e na rigidez final do sistema. Inspirados nesse resultado, eles deram um segmento e fizeram um estudo clínico com 59 artrodeses, instituindo carga precoce, inclusive, obtiveram resultados animadores, 1,4% de pseudoartrose. Então, foi um caso do 59 e, porém, obtiveram aí uma complicação grave, que foi uma rotura do tibial anterior. E isso acendeu a luz em diversos cirurgiões que, hoje em dia, justificam não utilizar a placa plantar devido a um conflito com os tendões. Kloss, motivado por isso, fez um estudo anatômico com 29 pés, em que ele dissecava a região, deixando apenas os tendões inseridos e aí fixava a placa e analisava ali a confluência da placa com os tendões. Ele notou que o fibular longo tinha uma inserção constante na base lateral do primeiro metatar. Em 80% a 90% dos casos, ele emitia ramos para a punha medial também. Note que o fibular longo não é um problema, ele fica afastado do sítio da placa, então ele realmente não é um problema. Já o tibial anterior, não. Ele tem uma relação íntima com essa cirurgia. Notem que fica bem encostado mesmo no tibial anterior, você tem que ter um certo cuidado. Como variações anatômicas, ele notou que essa era mais frequente, que emitia um ramo para o primeiro meta e um ramo para a punha medial. E ele acabou desenvolvendo uma zona segura, que era constante, livre de inserções tendíneas, bem na região plantar, que fica entre o sítio de inserção do fibular longo e do tibial anterior, como a gente pode notar nessa figura. Além disso, ele comparou as placas que estão disponíveis aí no mercado, específicas para a região plantar. Eu queria que vocês notem essa placa aqui, como ela se destaca das outras placas oferecidas. Eles a compararam com relação ao acoplamento anatômico perfeito, a necessidade de pré-moldar, contato com os tendões. E essa placa foi um pouquinho diferente, na média das outras placas teve aí contatos de até 40% de tendão. E nessa placa teve aí o bônus da doc, que o fibular longo não é um problema, e não teve nenhum contato com nenhuma placa. Essa placa em Y, que eles comentam, é a placa da Medart. Num outro trabalho anatômico, Shield e colaboradores notaram também esses 40% de contato com o tendão, nenhuma dessas placas é da Medart, o que nota que realmente a gente tem que ficar atento na cirurgia para evitar esse tipo de contato, que não é bom. Num estudo prospectivo aí, Gutek, ele comparou 17 pacientes com carga imediata e com uma carga postergada após 6 semanas, para ver se tinha algum tipo de complicação. Não teve nenhuma diferença, todas as cirurgias pularam, as ortodésias pularam, os pacientes ficaram bem. A única diferença é que o grupo com carga voltou 30 dias antes do trabalho. Eles acabaram concluindo que a carga precoce deveria ser colocada como um protocolo padrão desse tipo de cirurgia. Também note o alto índice de retirada de material de síntese quando aplicada a placa dorso-medialmente. Nesse trabalho de 165 pacientes, um trabalho retrospectivo, tem pouca relevância, mas de qualquer forma, 25 pacientes necessitaram de RMS, o que significa 15% dos casos. Concluindo, faz sentido você colocar a placa a plantar, tem um envelope de partes moles melhor, teoricamente se diminuiria a chance de RMS, você tem a biomecânica ao seu favor. É possível você fazer a correção em três planos quando necessário. E além disso, você pode dar movimentação precoce e uma possibilidade de carga também mais precoce, o que diminuiria o risco de complicação. Como desvantagem, não é que é mais difícil a técnica, mas nós não estamos acostumados, não é a nossa escola, geralmente a gente aprende via dorso-medial e precisa de um mindset diferente, uma abordagem plantar, não é o que a gente está acostumado. Na minha opinião, é material específico, como a gente notou, a placa da Medart, ela é superior às outras placas, então, na minha opinião, se você vai fazer uma artrodese de lapidos via plantar, você deveria escolher esse material. Como desvantagem também, a instabilidade em ter punhas fica difícil da gente avaliar por via plantar, então, se é um caso que você está desconfiado, que talvez tenha que mexer em ter punhas, ou você também fazer outro lapido tradicional, que é passar o parafuso para o segundo meta, na minha opinião, é uma desvantagem, porque você teria que fazer uma segunda via dorsal. E, na minha opinião, cirurgias de revisão também é melhor você abordar a via dorsal, porque geralmente você precisa de enxerto de bloco, e aí fica um pouquinho mais complicado. Notem esse caso aqui, um halux valgus moderado. A via, o limite da via seria a borda superior aí do abdutor do halux. É fácil, uma via direta, você afasta ali o abdutor, já cai praticamente ali no lugar correto. Foi fixado via plantar. O paciente está bem, seis, sete meses de cirurgia. Notem que a redução foi obtida, mas vamos olhar com cuidado. Olhem essa região, comparem com o lado pré-operatório. Olha como abriu essa região. E se a gente for mais crítico, a gente olha o sesamoide lateral, um pouquinho subluxado. Então, eu ficaria preocupado, esse paciente pode ter uma recidiva, e teria que ser abordado aí a região intercunhas. Uma dica que eu dou é, depois de fixar o primeiro raio, você fazer um squeeze test, você apertar o primeiro espaço entre o primeiro e o segundo, e fazer uma escopia. E se houver qualquer diferença, como nesse caso aqui, se houver qualquer abertura intercunhas, você deverá prosseguir para o lapidos tradicional. Esse outro caso meu, eu acabei fixando com parafusos cruzados, e eu saí satisfeito da cirurgia, mas eu acho que eu obtive alguns... Eu errei aqui a espolha do material, na minha opinião, eu devia ter colocado placa, não usei, e devia ter me atentado à instabilidade intercunhas. Eu não tenho as fotografias com o psodartrose, mas eu abordei esse caso quatro meses depois. Note que eu tive que ressecar osso, mais osso do que eu tinha ressecado na primeira cirurgia, o que aconteceu é que o primeiro metatarso, ele encurtou, e eu não tive opção, além de usar enxerto de bloco de osso, corrigindo a rotação, e acabei incluindo a intercunhas, e o segundo metatarso na artrodese. Queria agradecer a oportunidade. Muito obrigado a todos que participaram desse nosso webinar, a todos que perguntaram, obrigado por essa disponibilidade aí, gente. Valeu, valeu, obrigado, viu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.